Em uma entrevista em Los Cabos, no México, a chanceler alemã Angela Merkel voltou a reforçar o cumprimento dos compromissos assumidos pela Grécia em troca do pacote de ajuda da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Merkel disse à imprensa antes do início da cúpula do G20 no balneário mexicano que as eleições na Europa não poderiam afetar as decisões tomadas em conjunto. Descontraída, a chanceler alemã até brincou durante a conversa com os jornalistas. Ao ser incomodada por uma mosca, ela pediu ajuda aos repórteres para matar o inseto que rondava por ali.